Vamo, vamo que vamo família, na voz eu mesmo de Hebrenin, o verdadeiro pique monstro, valeu? Tô aí começando, meu primeiro sete mixado, muito couro, só coreto naquele pique Hebrenin, ô, lança couro pra ela mulher Aumenta, aumenta, aumenta Isso, piquezinho dos cria, piquezinho dos cria, assim que nó gosta É esse ritmin mesmo, ó, vai lá jogando pro posão pro alto Eita, nó vai sarrar, hein, nó vai sarrar, hein Ó, isso, vai mulher, vai Daquele jeitão, vamo começando, hein De Hebrenin, ô Tô igual o Raul Gil, mulher Pra delírio deles, tá ligado? Os caras ficam putos E elas sentem saudade Hebrenin, ô Foi criminoso, moleque e mulherento Maquinado, bem trajado, sem mau elemento Foi vida louca, 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 valoriza a vida E se eu for de golpe, vai vir um novo mais louco ainda Desde menor, a minha escola é minha favela Não tem recuperação pra quem for reprovado nela Na minha matemática, soma só resultado Diminui aqui, já motivo pra ser cobrado Eu digo que é necessidade, né não? Tô mentindo, porque já nasceu no sangue e já veio no instinto Aqui é só o lobo menor, o Ivano na montanha E no meu prato principal, só carne de piranha E eu vou dar um rolé, tacando fogo no balão Palmeando de longe, avistando esses alemão Pinote de meia meia, é claro, ninguém derruba Além disso, envolvido, nós é piloto de fogo E eu vou dar um rolé, tacando fogo no balão Palmeando de longe, avistando esses alemão Pinote de meia meia, é claro, ninguém derruba Além disso, envolvido, nós é piloto de fogo Senhoras e senhores, com vocês e pra vocês DJ Breninho O melhor DJ do Espírito Santo This Time O tamanho da minha pica Deixou a novinha louca Eu botei no cu E saiu na boca O tamanho da minha pica Deixou a novinha louca Eu botei no cu E saiu na boca Eu boto no cu, piruça na boca Eu boto na boca, piruça no cu Ela joga rapida com força Vamos no avião, te falo legal Sou Calibão, Calibão, Calibão Só o coreto naquele pique, valeu Calibão, 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 Calibão Calibão, 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 Calibão Calibão, Calibão, Calibão Calibão, Calibão, Calibão Calibão, 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 Calibão Eu socando a xeréia com o morro, tava mandado Boca tava pocando, vendando pra caralho O fogueteiro, o aletor, com o morro, tava mandado Eu saí de cena, eu saí voado E sua janela aberta e cai dentro do seu quarto Caralho, oi caralho Os cana me procurando e eu te socando Canto, 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 canto de quatro Caralho, oi caralho Os cana me procurando e eu te socando de quatro Eu socando a sua foto enquanto o morro tá mandado Só o coreto naquele pique, valeu Que vai vir o seu barraco Como eu tô na atividade, eu vou ter saí voado Caralho, oi caralho Os cana me procurando e eu te socando de quatro O pai dela fala que minha cara é o freio pra blaze Mas ele mal sabe que eu como a filha dele E aqui na favela nós tá tranquilão Fudendo elas fumando balão O pai dela fala que minha cara é o freio pra blaze Mas ele mal sabe que eu como a filha dele E aqui na favela nós tá tranquilão Fudendo elas fumando balão Se o Breno impedir você vai Se o Breno impedir você vai Vai caindo, vai Vai caindo, vai Cai com a cereca por cima da pica no chilo do jogo que o Nema faz Vai caindo, vai Vai caindo, vai Cai com a cereca por cima da pica no chilo do jogo que o Nema faz Eu mandei ela brotar, pronta pra fuder com o bandido Eu mandei ela brotar, pronta pra fuder com o bandido Vai mole, vai mole, pode cair seduzindo Vai mole, vai mole, pode cair seduzindo Cai por cima da peruca, ouvindo o DJ Breninho Toma, toma, toma safadinha Toma, toma, toma na tiaquinha Encaixa a cereca em cima da piroca e vem girando por cima Encaixa a cereca em cima da piroca e vem girando por cima Venta botarinha na favela que o Novinha se amar Você sabe como é que é Bota putifilo na favela que o Novinha se amar Você sabe como é Tem que ficar de 4 a 4 horas e pautenta Cê paga novinha, fode com jeitinho Vai jogar xerequinha, pro DJ Breninho Vai tomando pirocada, mulher Vai tomando pirocada, pirocada Vai tomando pirocada, mulher Vai tomando pirocada, mulher Vai tomando pirocada, mulher Vai tomando pirocada, mulher Esse alt de breguinho faz do jeitinho que você quer Vai na posição da ré Que eu vou te comer em pé É o MSFP, faz do jeitinho que você quer Vai tomando pirocada, mulher Vai tomando pirocada, pirocada Vai tomando pirocada, mulher Pirocada, pirocada, mulher No primeiro, primeiro dia Tu representou Eu nem sabia que tu ia dar E você sentou Pode vir só avisar Que não tem calor Eu vou querer, mas meu coração se apaixonou Foi tão gostoso, foi tão bom Foi tão gostoso, foi tão bom Ela valeu pra mim E sentou que é tesouro Ela valeu pra mim E sentou que é tesouro O Brenny que tá tocando, putaria pra aspirar Esse é o pique de favela e não vai mandar pra ela Vai troca com cerroca no meu pau Senna com cerroca vai só pega Tá branco pelo caboceta Tão a buceta é pela minha piroca Na tocha, tô só com gostosinho No peitão, faço espanhola Tô contraindo com a xota A minha piroca Rebola, 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 rebola Rebola, 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 rebola Rebola a gostosa A minha piroca, pela cambucita Tô ambucita pela minha piroca Na tocha, tô só com gostosinho No peitão, faço espanhola Tô contraindo com a xota A minha piroca, rebola, 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 rebola Rebola a gostosa Rebola, 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 rebola DJ Treni Tem mara, fuzil O que acontece no Mandela fica no Mandela O que tu vê lá no Mandela, deixa no Mandela Os vicos passando, as tropas fumando E a ponto quarenta na cintura e o escante mar Tá apaixonada depois do sexo que eu dei nela Foi bolar tipo paparazzo pro tirar foto dela E eu pelado Tá apaixonada depois do sexo que eu dei nela Foi bolar tipo paparazzo pro tirar foto dela E eu pelado tipo paparazzo pro tirar foto dela E eu pelado, imagina ela de quadro, imagina ela de lado Ou então de pé na veste É só pau na tcheca dela É só pau na tcheca dela, vai É só pau na tcheca dela É só pau na tcheca dela, vai, vai Que isso mulher? Tá denunciada, brotou na base, fumou maconha e pôr com vários gasta Agora dá um papo que quer dar uma sentada Esqueceu que tu é amiga da minha namorada Nem assim, ela falou que não dá nada É pau na soltada, mandada Pau na soltada, mandada Brenin, vai comer amiga da sua namorada É pau na soltada, é pau na soltada Ó o beatzinho, ó o beatzinho, ó o beatzinho, ó o beatzinho Ontem eu transei com uma novinha Mas mais antes eu fumei dos balão A pé, a pé, a cabela é quentinha Deixou o Brenin estigadão Deixou o DJ Brenin estigadão Minha pi, minha piroca serrana Tua boceta é um vulcão Juntando a atmosfera Vai formar erupção E o DJ Brenin Tá na onda do balão Cena linda Piranha descendo até o chão E tal Vai no chão Vai no chão Vai no chão Vai no chão E pina a bunda E vai sacar tu Pardão, cretina Vai no chão Vai no chão Vai no chão Empina a bunda E vai sacar tu Pardão Que o Brenin Te dá só a suca Não o roche Te dá Catuca Empina a bunda Paraná Podição Toma sequência de Soca, 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 soca Pardão Empina a bunda Paraná, 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 파�ição Toma sequência de Soca, 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 soca Pardão Vai lancha lancha o pique monstro Vai colocar na mão do chão, balançando o rapão Da onda da bala tá dançando a beira aqui em Vitória tá instigadona Roça xoxa 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 xox Tô com o lançado melhor, a balada melhor, maconhada melhor Imagina, loló, imagina, loló Então rebola, na piroca dos cria Então rebola, na piroca dos cria Usando eu patrocinar, Breninha administrar É o set da Pique, moço, tá uma grande família É o set da Pique, moço, tá uma grande família Dá ele as colegas dela, instigando os trafica Que é uma noite na favela, fazendo orgia com os cria Dá ele as colegas dela, instigando os trafica Que é uma noite com o Brenin, fazendo orgia Maldita, cê tá no pente de trinta, maldita Cê tá no pente de trinta, maldita Cê tá no pente de trinta, cê tá, oi cê tá Cê tá no pente de trinta, cê tá, oi 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 cê tá Olha o barulinho do amor Olha o barulinho do amor É o Brené, é o Brené É o Brené Foi nove, é nove, é nove, é setano É nove, é nove sentando É o Brené, é o Brené Elas tão gostando, é o Brenin que tá topando Elas tão gostando, chupando o peito dela Ela se excita, que espírito santo Ela pede pica, um pro DJ Brenin Ela pede pica porque ela é gostosa Gostosa, gostosa Fodendo ela é diferente Tipo o balão, subiu pra mentir Tipo o balão, tipo o balão Tipo o balão, subiu pra mentir Ela me mandou mensagem, dizendo que é poder Que tá dúvida pra mentir, tá com muita vontade Mas novinha tá ligada que esse é nosso segredo Já sabe o endereço, pra brotar aqui na base Chegando aqui já sai, pode entrar tirando a roupa Como você mesmo disse, vou matar a sua vontade De boa Tranquilidade Que o Brenin come sua jota Na sua vida De boa Tranquilidade Que o Brenin come sua jota Na sua vida De boa O Brenin come sua jota Na sua vida Sempre no final de qualquer reserva Sempre no final de qualquer balada Sempre no final de qualquer baile Brenin arrasta uma pra casa Vai sentar Vai sentar Na onda da catuava A invés de seu telhó, arrasta A invés de seu telhó, arrasta Ao invés da tela arrasta Arrasta, arrasta Oi, o Breinin que tá tocando, o PK não pode parar O Breinin que tá tocando, então pode convocar O Breinin que tá tocando, então pode convocar O Dari мог opar e o PK não pode parar Não, 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 não para não, não, não para de sentar Não para não, não para de regular Não para não, não, não para de sentar Toma de fato na chota vendo o Brenin tocar Não para não, não, não para de sentar Não para não, não para de rebolar Para de quarto, joga, cê leva vendo o Brenin tocar É só coreta, hein? Se tu quer fuder pode ligar Pega logo o celular, Brenin vai comer você Pega o celular e liga, valeu 99632-6453 Piranha, liga pro Brenin comer vocês Vai sentando no pau de lingerie Vai fuder na suíte com o Brenin Deixa a putaria fluir Se tu quer, senta safada Para a via descendo e subindo Não sente a potência do pau, peritão, 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 peritão Vai sentando no pau de lingerie Vai fuder na suíte com o Brenin Deixa a putaria fluir Então vamos pro quarto comigo, peritão, senta com força na minha piroca Vai sentando no pau de lingerie Vai sentando no pau, peritão, 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 peritão DJ Breguim adora, DJ Breguim adora, então vai, flexiona na chota Disfarçado no gilete, bigodinho fininho, o Brenino está focado em andar bem bonitinho Aqui nota de chefe, só tem menor envolvido, ostentando buceta e você sabe disso De gocada na favela até os vapos ficou rico, que isso, que isso Me contraindo a buceta no pentão de trinta tiro, de gocada na favela até os vapos ficou rico Que isso, que isso, é o sete miquiçado e só ouve quem é envolvido Mas todo dia ela quer dar, todo dia ela tá pro crime Cai pra treta do Brenin, fica loucona de whisky Começa a tirar, o tempo em cima, faz no swing Ela vem sentando firme, ela vem sentando firme Quer deixar minha piroca, oifina igual esse beat É o som do DJ Brenin, virando, vem no surique Quem disse que o Brenin não ia tá aí, vai ver, vai ver, vai bater de cara no fusca Nós lança é só coro bolado, é as piranha do lado, ela joga a puta O Brenin chegou, falou assim pra zabalão, tô cantando em brasa O Brenin chegou, falou assim pra zabalão, tô cantando em brasa Vai com o ganha-pão no chão Vai com o ganha-pão no chão Vai com o ganha-pão no chão Brenin só vai lançar, se tu jogar esse bundão Vai com o ganha-pão no chão Vai com o ganha-pão no chão Vai com o ganha-pão no chão Brenin só vai lançar, se tu jogar esse bundão E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só Toca a boca, a boca, a boca, a boca Vou sarrar, vou sarrar, vou sarrar, vou sarrar Tu rebola, joga chota e só dança pra mim provocar O Brenin vai sarrar, o Brenin vai sarrar Vou sarrar, vou sarrar, vou sarrar Tu rebola, joga chota e só dança pra mim provocar Você empolga novinha, sai desse canto e joga xerequinha Aqui em espírito santo, tu fode na onda Porque tu é safado, tu bafaro lança E gostar da bala Tirei essa canção pra você me ouvir, então se liga nessa lida que eu fiz pode se acabar Ei pera, como você tá? Vem aqui te pego, tá sujeito, vai querer lambeu, então vai querer sentar Ei pera, como você tá? Vem aqui te pego, tá sujeito, vai querer lambeu, então vai querer sentar Ela é de uma xerequinha na piroca, não pode ir, vai lá, viaja, avisona, só vai, 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 vai machucar Ela xereca, quicando na pica, quicando sem dor Tirei essa canção pra você me ouvir, então se liga nessa lida que eu fiz pode se acabar Ei pera, como você tá? Vem aqui te pego, tá sujeito, vai querer lambeu, então vai querer sentar Ei pera, como você tá? Vem aqui te pego, tá sujeito, vai querer dar pobre, nenhum putozinho, eu quero mamar Ei pera, 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 bota pra mamar no upe Ei pera, ei pera, ei pera, ei pera, vai mulher, vai caralho Ei pera, ei pera, ei pera, bota pra mamar no upe Oh, vou te contar uma coisa interessante, é uma dela que é minha amantinha Eu sei que lá tudo é normal, os menor de pistola e o gerente parafal Os menor de pistola e o gerente parafal Relaxa safada, vai sarra no pau Relaxa safada, vai sarra no pau A chão só tá na pistola e o gerente parafal A chão só tá na pistola e o gerente parafal Comentou com a sua colega que hoje ela tá na pista e nenhuma recalcada do vale Hoje te derruba, parece a patricinha Mas a mina é da favela e sempre mantém postura Uma joga bunda mole, outra se insinua Uma joga bunda mole, outra se insinua Ela só manda pra seguir pilha e joga bunda pura Arrastando, arrastando a xerequinha maluca Arrastando, arrastando a xerequinha Quando eu te chamar pra base e ver se vem pra sacanagem Dá valor pra mim porque mais tarde vai ter baile Dá valor pra mim porque mais tarde vai ter baile Ela faz o macete com a bunda que me deixa estigadão Ela faz o macete com a bunda que deixa meu pau durão Então fica de quatro que eu te boto com pressão Esse é o pique, ó Faz posição que os criados na boca te taca tudão Faz posição, faz posição que os criados na boca te taca tudão Esse é o DJ Brenin que vai botar o socadão Reprapadão, reprapadão, reprapadão Esse é o pique, ó Faz posição, faz posição que os criados na boca te taca tudão Faz posição, faz posição, que os criados a boca te taca tudo Abatei de frente com aquela pina dente que deixou com pesão Abulho é sério, ela veio no sapatinho e me empurrou no paredão Tava de lançar na mão, ela deu dois puxão, agachou fergostosão Ela ajoelhou na frente, ela não usou o dente A menina é tarada, eu chamei de safada Ela pulou na piroca e fez bem agachada Ela pulou na piroca e fez bem agachada Vai piranha, vai sentar por favor Vai me chamar de amor Vai sentar com carinho Porque o toruco hoje vai fazer com jeitinho Rock, cretina, urde nada, gosta muito de dinheiro Ela fode com o vapor, com o radinho, com o fogueteiro Ela fode com o frente que é o gerente o tempo inteiro Empina essa bunda e joga o cabinho Deixa eu passar a ponta do bico no seu guinho Deixa eu passar a ponta do bico no seu guinho Tava passando no baile de PT na mão Ela olhou pra meu cara e que esconde som Tava passando no baile de PT na mão Ela olhou pra meu cara e que esconde som Calma, ela já não vinha, segura a emoção Aparecendo com a bomba, no chão, mandando um quadradão Calma, ela já não vinha, segura a emoção Aparecendo com a bomba, no chão, mandando um quadradão Fode na, fode na, fode na piroca branca Cê tá no pirupeito Fode na piroca branca Cê tá no pirupeito Esse é o DJ Breni com o menor não ter cegu Vou dar tapa na sua bunda e vou puxar o seu cabelo Fode na piroca branca Cê tá no piru negro Fode na piroca branca Rebaba, rebaba Fode na piroca branca Cê tá no piru negro Esse é o DJ Breni com o menor não ter cegu Rebaba, rebaba Começou a putaria Como de conforme tu botou a fantasia Veio de uniforme e quando aparece eu já lá vejo meu pau Fez lembrar nosso ensino fundamental Na prelimina vai gozar Aconteça o que aconteça Essa mania de prender com a perna a minha cabeça Tu vai gozar Aconteça o que aconteça Essa mania de prender com a perna a minha cabeça Matéria de hoje Sexo na treta Matéria de hoje Aquele jeitinho Pau na buceta Tu vai gozar Aconteça o que aconteça Essa mania de prender com a perna a minha cabeça Tá fazendo a escolta Do Breni queda firma Tá sentando com a chota Na piroca dos cria Deixa ela sentar Pustralha vigarista Pustralha vigarista Hoje ela vão cá Mas amanhã ela tão na pista Deixa ela sentar Pudene vigarista Hoje ela vão cá Mas amanhã ela tão na pista A Nath e a Rafaela A Ramona e a Thaisa Hoje ela vão cá Mas amanhã ela tão na pista Paca o set do DJ Benin Tá no pique Mandalão Que ele vai tocando E você jogando bundão Mandalão, mandalão Que nós toca piroca E você vem tocando bundão Mandalão, mandalão Que nós toca daqui De lá tu jogou rabetão Mandalão, mandalão Que ele vai tocando E você vem jogando bundão Mandalão, mandalão Que nós toca piroca E você vem jogando bundão A dueta vai sufocando, já não tava agotando Ó meu Deus o que eu vou fazer, ó meu Deus a quem eu vou comer Eu não quero ficar divertido, sou bem cego nasci pro perigo Que se foda eu sou desse jeito, se der merda eu mato no peito Ai ai ai, enlouqueci de vez, ai ai ai, enlouqueci de vez Eu vou comer minha atual e depois amém, eu vou comer minha atual e depois amém Ai ai ai, enlouqueci de vez, ai ai ai, enlouqueci de vez Eu vou comer minha atual e depois amém Eu vou comer minha atual e depois amém Oi bota a boca no meu pau e deixa a marca de batom O piranha do boquete bom O piranha do boquete bom Oi bota a boca no meu pau e deixa a marca de batom O piranha do boquete bom O piranha do boquete bom É Putiane, Putiane, joga xereca na onda Dá bala, balança, rabeto na onda do skank Putiane, Putiane, joga xereca na onda Dá bala, balança, rabeto na onda do skank Tô afim de te penetrar, libera Tô afim de te machucar, abre as pernas Tô afim de te penetrar, libera Tô afim de te machucar, abre as pernas Piranha meteu, caiu, piranha meteu, caiu Os holandos se tomou bar e na cama se gerou Piranha meteu, caiu, piranha meteu, caiu Os holandos se tomou bar e na cama se gerou DJ Breni, que lançou essa, as piranha dá uma sentada no AK Picadilha de criminoso, é o que ela se amarra Vem pro baile pra foder, os moleque da quebrada Na favela o nosso vulgo, é famoso escola teca Elas vem lá duas fotos, só pra transar com os favelas É pau na chota, escola teca, pau na chota, escola teca DJ Breni que lançou, nas piranha da favela É pau na chota, escola teca, pau na chota, escola teca DJ Breni que lançou, nas piranha da favela Os amigos da favela, tudo ouve DJ Breni Os amigos da favela, tudo ouve DJ Breni Hoje em dia, tá fluindo Mandelão, tá fluindo É o pique dos envolvidos de pistola Hoje bico, é o pique dos envolvidos de pistola Hoje bico, falaram pra mim que bandido não dance quem falou Tá mentindo, falaram pra mim que bandido não dance quem falou Tá mentindo, papo vai É só bandido dança aí no Vai É só bandido dança aí no De pistola Hoje bico, falaram pra mim que bandido não dance quem falou Tá mentindo De segunda a sexta ela volta lá na base Sabe que o Breni é foda, é putaria e sucessagem Já fiz minha agenda Não posso panguar pra elas Na segunda tem a Paula Na terça a Rafaela Quarta, quarta aquele esquema Aquele esquema bolado E quando chama a Priscila Sempre rola o comentário Foi na quinta, não tem caô Vou explanar, não tem problema Eu vou chamar Larissa porque eu sei que ela aguenta Mas sexto, vem e vai fechar a agenda Hoje é dia de baile, cai pra dentro do problema Mas sexto, vem e vai fechar a agenda Hoje é dia de baile, cai pra dentro do problema Vou ficando por aqui família Queria agradecer geral aí ó Que escutou até o final Queria mandar um alô aí Pra toda a tropa da Pique Monstro E aí meu mano HG Meu mano Teuzinho Meu mano Mboy Meu mano Dub Meu mano Han Não é nós porra É a tropa E aí Perica Tamo junto E aí MC Fifi É o bicho Só o coreto na gripe Eu não preciso provar nada pra ninguém Eu só preciso provar pra Deus a minha fé Eu vim tomar um café Mas eu prefiro um chá Que é pra mim relaxar E alguns vão julgar Que eu plagiei o Pelé Mas quem diz que isso vai diminuir minha fé Mas quem diz que isso vai parar minha caminhada Peguei o meu G3 Botei fé de rajada DJ Breno tá aí Então cai pro mundão Sua putaria avançada Ela joga o xeretão Oh, 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 oh Sem papedição Oh, 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 oh DJ Breno em putão É sete mic sabe Ela joga o xeretão Oh, 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 oh Se joga no mundão Oh, 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 oh DJ Breno em cachorrão DJ Breno em cachorrão Ah, 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 ah Mizorv Mateo Destaixa caminhada Ah, 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 ah Se joga no tanto A slam O posto